uma parada um momentinho né de um pedal aqui subindo a serra das antenas retornando aqui para o Quirinópolis pelo bairro do Murumbi aqui é a estrada que dá acesso à região é da confusão do Rio Preto a chacra do doutor Manel e o pôr do sol lindo né lá sobre os residuais sobre a serra lá no mirante né onde o sol está se pondo lá exatamente no ponto dele é o mirante da Serra da Subida do André né o Vale do Rio das Pedras o pôr do sol lindo do cerrado né nessa época de seca e que os particulados na atmosfera né ou seja a poluição que fica exposta no ar né de poeira e fuligem e fumaça e tudo por falta de umidade deixa o sol nessa tonalidade linda vermelha né mas que ao mesmo tempo é um sinal de preocupação né de muita poluição também é mas é apreciar o evento da natureza né o pôr do sol é maravilhoso e aproximar um pouco para olha que lindo olha os morros testemunhas lá do que foi o relevo há bilhões de anos atrás né no Vale do Ribeirão das Pedras região do Manancial de Abastecimento Público de Água de Quirinópolis né uma região linda olha isso cara que privilégio que momento lindo valeu o Bom Caminho valeu Mãe Natureza valeu a vida valeu tudo valeu tudo que a gente siga sempre o bom caminho né com resgate de valores humanos que se reverberem na natureza para que a natureza possa continuar existindo para todas as vidas para tudo para manter a vida das gerações futuras e de todos os animais silvestres de toda a vida na terra gratidão é um bom caminho sempre somos um mesmo quando não esse barulhinho ao fundo aí é a rodovia né GO 164 que está aqui ao fundo né muito próximo aí a gente escuta o trânsito né da vida humano deslocamento humano sobre a terra e é isso e simbora E aí E aí E aí E aí Tchau.